Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu venho aqui com um novo das pra vocês da L Modinha. L Modinha é o meu irmão, gente. Ele trabalha com vestidinhos canelados, blusinhas. Esses lindos vestidos, eles são modelos novos, que são drapeados. Na malha canelada fica de R$10,00, certo? R$10,00. Tá muito lindo esse, não sai bastante. Tem esses outros modelinhos que fica de R$9,00, ó. Regatinha com gola alta. Tem esse outro modelinho também e fica todos de R$9,00, os demais modelos, certo? Aí ele tem várias cores, bem opcional pro cliente. Tem com alcinha, tem ele com faixazinha assim nas laterais, fica de R$9,00. Trabalha também com blusinha de malha canelada, certo? Fica de R$7,00. Tem golinha alta, regata. Tem de alcinha e tem com manga. E fica de apenas R$7,00. Todas vestem um tamanho único, mas já tem a numeração 42, né? Porque a malha canelada é uma malha muito boa. Aí entre em contato com ele, gente. Corram já, façam seu perigo, porque tá ótimo o preço. Pra quem tem loja de preço único, né? Vocês que trabalham com a moda feminina. Zaps pra contato é 819-9678-9198. O Instagram dele é L Moda Feminina 3. Tem vendas presenciais, certo? Aqui no Modo Centro Santa Cruz, no Setor Branco, na Rua F, Box 117. Então entre em contato com ele, faça o seu pedido. Ele faz envio pra qualquer lugar do Brasil, certo? Através de excursões e transportadora, a partir de 10 peças. Também tem vendas presenciais, como eu falei. Pra quem tá vindo, venha aqui também no box dele, faça uma visita, tá bom? Com certeza, a entrega é garantida. Entrega tudo certinho. Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras e até o próximo vídeo. Tchau!